Quero dedicar essa moda para o meu tecladista Elielso Me ocupar de marrom, meu amigo Elivelto Segura, cigarrinho do forró Embriagado nessa mesa No silêncio solitário De esquecer tá difícil Hoje estou pensando em nós Você me fez descobrir A razão do meu viver Agora estou sozinho Esperando por você Não é difícil É só querer voltar Nessa noite fria Quero te abraçar Eu chamo o seu nome 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 No farão da lua Tô solzinho na rua Embriagado de paixão Eu chamo o seu nome Eu chamo o seu nome